Olá seja bem-vindo aqui no canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer o downgrade ou no caso voltar a versão do Windows 11 para o Windows 10. O procedimento é bem simples, então basta você me acompanhar aqui no passo a passo com bastante atenção. Vamos aqui no nosso Windows 11 que eu utilizei a máquina virtual para fazer a instalação e você vai clicar aqui no menu iniciar. Ao clicar aqui no menu iniciar você vai vir aqui em configurações, caso esse botãozinho não apareça para você, você vai clicar aqui em todos os aplicativos e aí você vai pesquisar por configurações aqui na lista. Você vai clicar nele e ele vai abrir uma nova janela aí para você e aqui você vai navegar até a opção de recuperação. Nessa próxima janela você vai poder verificar aqui a versão anterior do Windows e caso você não tenha apagado os arquivos de instalação do Windows anterior, você poderá retornar essa versão normalmente. Há apenas uma pequena observação que é o passar de 10 dias, se você já tiver atualizado seu Windows 11, por mais de 10 dias você não vai conseguir retornar essa opção. E caso você tenha usado programas como o CCleaner ou tenha feito a limpeza do Windows, possivelmente nessa limpeza talvez os arquivos de recuperação tenham sido deletados. Então pode ser que o botão de retornar aqui esteja indisponível se for ver esse seu caso. No meu caso aqui eu acabei de fazer o update, então eu vou clicar aqui em retornar para demonstrar para você o que vai acontecer nos próximos passos. O Windows vai exibir essa mensagem onde ele prepara tudo para voltar a versão e aí ele faz uma pequena pesquisa, aqui eu vou identificar como outro motivo e colocar apenas tutorial. Vamos clicar aqui em avançar, ele ainda vai te exibir uma última notificação para verificar se você há atualizações e se essas atualizações podem resolver os seus problemas. No meu caso aqui, eu quero realmente voltar a versão para o Windows 10, então eu vou clicar aqui em não obrigado. Depois aqui basta clicarmos em avançar, avançar novamente e por último clicar aqui em voltar para a versão anterior. Esse processo pode demorar algumas horas, dependendo aí do seu computador. melhor, então eu vou deixar aqui essa parte acelerada. Vamos clicar aqui em voltar para a versão anterior e iniciar. Bom, agora já está feito aí o nosso downgrade do Windows 11 para o Windows 10, eu espero ter ajudado você. Se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo as novidades de tecnologia que eu estou trazendo todos os dias. Se puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E se você tem alguma dúvida ou sugestão a respeito desse vídeo ou outros, por favor deixe nos comentários. Não se esqueça de conferir os outros vídeos que eu estou deixando aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!